E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days to Die. Pronto, vamos sentar e fazer uma missão, 18 horas. Será que a gente consegue fazer uma missão antes das 22 horas? Nós não temos nenhum lugar, que a gente não arrumou um lugar para ficar, então nós precisamos fazer isso antes de escurecer. Talvez a gente arruma um lugar, porque eu quero separar uns itens, porque amanhã de manhã eu quero construir o coletor. E nós não temos, acho que dinheiro para comprar, talvez a gente consegue dinheiro para comprar o coletor, para comprar o item para fazer o coletor, que é uma parte importante agora da jogatina, fazer esse esquema da água. Nem tanto para mim, que estou jogando solo, porque tem as máquinas, eu posso comprar as coisas, mas o pessoal que está jogando em grupo, no server aí, a água vai trazer uma grande falta. Mas a gente consegue fazer essa missão aqui. Ontem eu esqueci, né, de pegar uma caixa boa no posto, não era aqui? Ai daqui bicho, onde é que era a caixa boa? Foi aqui que eu tive, não foi? Rapaz, eu esqueci! É, nossa, amanhã eu saí sem pegar os troços do posto ontem, é sério? Não tá aqui, eu já peguei, o pessoal me falou no vídeo, desculpa aí. Realmente, só trovei e não peguei. Vai daí, não tenho tempo para ti. Como é que eu fiz isso, meu? O pessoal me avisou, tu só trovou lá e não pegou o troço. Muita coisa para explicar, né gente? É, nada justifica, mas... Não, podemos ficar sem estamina, como é que é bom? Ah, mas eu tenho um troço ergonômico aqui, o louco tio. Não vi isso aqui, ó. Será que eu peguei agora? Nossa, isso aqui melhora muito o rendimento. Eu vou ter que fazer um vídeo específico sobre isso aí também, cara. Vamos, já, com dois pontos, né? Vamos, já, com dois pontos, né? Vamos, já, com dois pontos, né? Tem uma reta, não é? Vai dar para pegar todas as coisinhas? Vamos pegar tudo, não é? Preciso pegar polímero, cara. Vou colocar polímero para amanhã. O importante também é fazer a missão, não é? Essas latinhas de lixo com tri, não é, cara? A água suja, a água suja, depois a gente ferve, não é? As caixas de papelão que estão tão bonitinhas agora, não é? Muito diferente do que está, não é? Gostaram da HUD e da sede e da fome, hein, gente? Agora, olha, dá para ter uma febre o pessoal que está usando. Quem não conseguiu instalar, tem um vídeo no canal ali, gente. Não sei se eu lembro de colocar ali no final, uma tarjetinha ali, né? Como instalar um mod no Seven Days to Die, tá? Tem gente que não conseguiu instalar, tive que indicar o mod para o pessoal, o livro, o... O vídeo para o pessoal aí para poder instalar, tá? Não é difícil, mas... Vou pegar essa caixa aqui, depois vou lá em cima. Que horas são? Dezenove horas? Esse martelinho de pedra que consome a vida do cara, hein? Demora e não vai, né? Vai valer a pena vir aqui... Oxe! Oxe, tio! O que eu vi. O que eu vi é bem poço seco. Por enquanto está no guerreiro, está fácil, né, gente? Tem sido uma paulada bem dada de juntar os pezinhos... E aí, aí. Quanto sim, também? não vem se refestelando tudo com a coisa da braba será que a gente consegue um lugarzinho pra ficar 29 ou 48 não vai fazer mais nada, mas deu tempo né quantas madeiras nós tem 228, vai pegar mais um próximo eu vou trazer ele pra cá bom, eu tô comerciando vamos lá, não vamos nem nem ficar piscando olha eu piscando eu quero pegar a bicicleta nós vamos passar por toda pegar o revólver, te cuida eu acho de bala eu sou de ameaçar o bumbis você tem uma munição já vai brincando né acho que tá na mão já né cinco coisas beleza, então a gente vai conseguir construir amanhã de manhã né o esquema da água vai mostrar como é que é eu quero fazer no começo do vídeo de amanhã né como é que faz o esquema ali do orvai né que é uma parte importante diferente que tá bem no comecinho do vídeo acho que dá pra pegar o pneu ali dentro ainda não chegamos nessa fase né do seven days mas já estamos com a abertura nas portas pra poder bater nos zumbis né o que que eu tenho pra vender aqui vai lá no 3d3d tem algum capacete bom aqui já vai lá essas caixinhas de correio nessas casas aqui tem ajudado muito em 2021 vai dar tempo de fazer o esquema ah eu não queria ir pra mesma casa que eu fui pra Coquita cara mas eu acho que é a melhor que tem mesmo sabe eu vou fazer o mesmo esquema ali vamos subir vamos ficar no teto hoje e amanhã a gente faz uma parte baixa depois vamos tentar claro construir alguma coisa não tem o que fazer o aperto vai vai se dando né e você vai fazendo o que dá né e o que pode né ele diz um super curto hoje médicos drogas booze eu tenho tudo não me provoca o que é isso aqui ó isso aqui é dor surtido nossa mais uma missão melhor isso aqui eu tenho que ler tudo cara vou deixar pra ler lá em cima né bem isso não levou muito tempo bom trabalho mas eu tenho tudo de vista né amo mas não precisa mais alguma coisa pra vender pra ela amanhã de manhã né vamos lá ler esses livros vamos ver quanto é que custa né filtro né pra gente vir comprar amanhã de manhã 1500 se nós não temos né mas eu posso vender uns livros alguma coisa pra ela aqui desculpa mas eu nunca ouvi de uma dimpaque que horas são 20 será que dá tempo de limpar a casa nossa ficar ali tem um jeito né cara limpar essa casa a gente fica no telhado já era depois da manhã eu coloco uma escadinha por fora né já tô 12 mais pesado isso que tá com um mochilão e tudo né que eu não quero botar nada fora por enquanto né nossa dá dó de jogar qualquer coisinha fora né não quero nem saber vamos entrar pela porta né 25.5 vai dar tempo acho que sim vamos vamos tio como que ia ficar luteando cara não é pra lutear é só pra matar os cara vai não posso me prender num canto qualquer tem comida e tudo pra nós lutear aqui, mas não é a hora, é 21h10, nós não podemos morrer, né? Amanhã a gente lute aqui antes de sair, vamos arrebentar só os zumbis aqui pra não dar roda em noite, né? Opa, deu ruim aqui de morrer. Sai, mulher! Sai que eu me atrapalhei! Ai! Nossa, 21h20, eu levei ele tanto pra o lado ali, já usei minhas bandagens, né? É de você que eu apanhei, acho que eu esqueci de você, cara. Vai com o que tem, né? Fura com qualquer dado, vai com o que tem. tá muito bem eles sobem aqui, né, tá, vamos quebrar aqui só, né, dois lancizinhos de escada e vamos lá para cima, para o próprio lugar mesmo, né, para, tem que ter alguma coisa aqui para acabar, para esta mina, para, tem que ter, né, Beleza, gente. Eu soube, sim, guanada. vamos sair daqui que já vai dar vamos fazer assim ele não bate em cima, não pega embaixo é o que tem, faz o que tem eu acho que aqui é o loot bom ainda a gente conseguiu subir até o teto? vamos botar pelo menos um bolzinho aqui para arrumar nossas coisinhas apanhamos ali casinha ruim de limpar quase 10 horas da noite chegamos na corrida agora vamos ver os nossos itens aquela hora que eu entrei no quarto que eu entrei no quarto errado que aqueles dois zumbis estavam ali eu achei que ia morrer eu fui sair na porta e estava sem estamina vou bater na mulher deixa eu comer isso aqui por que eu estou com todo esse espaço de noite? eu devo ter lido o livro que de noite eu tenho mais espaço vocês viram que deu 10 horas? quer ver? com certeza eu li esse livro então o predador noturno nunca fique sobrecarregado à noite o único livro que eu li foi esse foi há pouco nossa que show de bola colocar tem sorte tem sorte velho vamos fazer aqui um secura fazer dois nós não temos nada ainda é nosso primeiro dia a gente rolou bastante também nas explicações mas amanhã eu posso farmar essa casa antes de abrir o trade depois de ir lá e comprar e fazer um negócio sorvalo e fazer uma missão vamos pegar isso aqui aqui de dentro vamos pegar todos os livros a gente vai mexer com isso aqui a missão aqui da minha coisa pirote dessa de ferro não adianta de gênero só para levar a água também vamos abrir isso aqui com certeza as três bandagens e amanhã a gente vê o que vai para construir o próximo cadê minha faca? a gente já fez uma faca de osso ainda não fiz? ô louco acho que não tem nem osso para isso temos dez águas para ferver amanhã vamos fazer nossa faca de osso e já vamos botar na mão aqui embaixo já fica mais fácil esse cinto aqui por causa disso nós não temos virotes da besta de ferro para dar uns tiros nós vamos usar ela agora de seita de flecha de ferro munição outra tábua e pena as tábuas tem derivadinho pena mas não tem pouco tem pegado pouco mil também mas dá para fazer quatro são quatro que a gente pode matar né veja bem ok isso aqui vai ficar aqui vamos abrir esse livro também aqui muito bem o que é isso aqui? habilidade de fabricação de ferramentas de reparo bom isso aqui nós temos aquele epílio modificação atordoamento cacete atordoando vazio vivo opa fabricou uma modificação de repulsão eu falei uma coisa que eu não deixei de falar naquele vídeo gente que a fabricação ficou toda com as revistas claro né como vocês viram no vídeo mas as modificações ainda vem nos livros tá ah eu preciso de dinheiro né vou deixar uns livros do que eles ali para vender melhor habilidade de fabricação dos veículos eu vou precisar de 300 conto né saqueador sortudo munição quanto mais munição quanto mais munição esfolio isso que eu tenho que usar planeta tecnológico melhor habilidade de fabricação de robótica eu podia vender isso aqui mas as revistas não se vendem armadilhas elétricas onda das sucatas habilidade de fabricação de ferramentas de reciclagem isso aqui provavelmente eu vou poder fazer a ranch agora tá ó marretas aprendi melhorar as marretas um pouco né eu acho que eu consigo fazer sledge no level 2 ó fibra e pedra vamos fazer um sledge no level 2 vamos ficar preparado para amanhã de manhã né esse negócio esse negócio de estamina que a gente pegou aqui foi o ouro esse aqui ó né os 10% uso de vigor cara ele ficar botando aqui dentro esse aqui dá para sucatear né então nós vamos vender esse livro aqui amanhã e temos que achar mais alguma coisinha para vender aqui né nossa essa arma louca tá ralada esse aqui 27 só dois pilha quatro 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 é gente a porta que a gente reportou eles tiraram reportei para o próprio criador né do jogo aí disse que amarrar um barbantinho no dedo para lembrar e realmente ele lançou o 21 já lançou sem o valor das portas né então já consertou eu vou vender esse pneu de qualquer forma né eu não vendo o pneu parece que eu ouço os gritos de vocês né ah mas isso aqui está 480 ó só aqui nós matamos nossa opa isso aqui está bom ainda vender ó só esses dois aqui nós vendendo que isso aqui não vou ocupar nem agora nem nunca né esse latão aqui também né aqui são 180 com 480 nós já vamos conseguir comprar o próximo até posso ler isso aqui pronto para não desperdiçar os livros né o pneu não está tão caro assim para vender olhando o preço de venda das coisas né 50 esse aqui nunca nem usa vamos vender esse aqui muito bem vamos dar uma olhada se a gente pegou algum ponto hoje né nós estamos com 3 pontos eu por enquanto vou parar de botar ponto aqui na minha marreta né já botei só estou com 1 eu vou ter que botar mais ponto aqui não posso botar ponto em negociador ainda tem que botar mais um aqui porque senão a estamina vai me matar né reduz 15% né e achar mais marretas também né pelo menos 2 pontos aqui por enquanto no esmagacrânios né nós estamos sem ponto e depois nós vamos ter que começar a botar ponto aqui na aventureira do açougue por enquanto a gente só botou ponto no esmagacrânio por isso que a minha marreta está mais ou menos porque eu botei todos os meus míseros pontos até agora eu botei aqui né eu tenho um ponto né eu não vou cozinhar por enquanto eu vou botar em aventureira audacioso porque ele me dá 5% mais de duque já me ajuda também né quando a gente entrega missões 5% é 5% né bom agora eu vou me alimentar vou tomar água aí e vamos ver o que que dá né assim que amanhecer vamos lixar essa casa aqui primeiro as quatro partidas quatro horas até as seis e depois vamos fazer vamos comprar então o esquema lá pra fazer não eu vou comprar primeiro depois eu lixamo a casa né pra mostrar logo no começo do vídeo aí como é que faz o o coletor de orvalho eu vou terminar de quebrar isso aqui pra colocar ele aqui em cima né gostaram gente isso aqui foi um vídeozinho de 7D estudar espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui gente até mais valeu tchau tchau tchau